Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais uma fritada! E eu quero que vocês recebam, com muitos aplausos, os fritadores dessa noite! Sim, começando por ele, Délio Máquina Mara, Cris Paiva, Igor Guimarães, Matheus Ceará, e ele palmitou, Danilo Gentile! Então agora, senhoras e senhores, eu quero uma salva de palmas para esse cara que topou a parada de vir aqui, provando que é legal não se levar tanto a sério, né? E a gente vai dar uma esculachada com ele, ele depois esculacha a gente, essa é a brincadeira da fritada, uma salva de palmas para o nosso convidado especial, ele, que é o nosso homem de honra, ele... Díguinho, Coruja, Senhoras e senhores! Díguinho, Coruja, Senhoras e senhores! Vai tomar no cu. Boa noite. Seja bem-vindo aí, Diguinho. Vai se foder, ó. Por que você não repara na minha rola? Desgraçado. Comprei a camisa nova ontem o filho da puta com o botão, tá estourando. Eu acho que a gente nem precisava estar aqui, cara. A plateia já tá fritando você. Tem os ouvintes da rádio lá, cara. Você é um cara que já é... Não, eu vi um monte aí na frente. Só gente desqualificada. Falando desqualificado, quero parabenizar o Délio aqui, que trabalha comigo na rádio. Veio com a calça do Arrelia. Parabéns pelo bom gosto. Caraca, eu conheço o Diguinho faz um tempão, mas eu só fui pesquisar sobre ele agora. Porque eu não sabia porra nenhuma do Diguinho. Fora o que a gente vê na TV e tal. E aí eu fui pesquisar. E já no Instagram, na tua bio, eu vi duas coisas que realmente ele acha que é verdade. Porque tá assim, ó. Comediante e pai. É muito doido, né, cara? O Diguinho, o que que ele é? Ele é um gordo de terno que aparece no SBT, cara. Não parece que ele vai vir cobrar o aluguel? Eu não sei se todo mundo sabe aqui, meu Diguinho. Tem um irmão gêmeo. Que é mais gordo que ele. Acho que a teta da mãe dele dava leite condensado. Mas ele é um sucesso, vamos falar. Fez sucesso. Fez sucesso na rádio de madrugada. Fez sucesso na televisão de madrugada. Ou seja, ele não tem talento. O que ele não tem é concorrência, eu acho. Show do stand-up do Diguinho, alguém já viu ou não? Uma merda. Uma bosta. A única coisa que o Diguinho tem acima da média é diabetes. E o meu pai não tem o cu também. Ô, Diguinho. Respeito aí, velho. Não é assim, tem criança. Pai que trouxe criança é irresponsável. Vocês estão achando que eu vou amaciar, quer que eu cante o Baby Shark pros seus filhos? Fala aí, criança, o Diguinho tem uma filhinha pequena e ele trabalha pra caralho. Então, quando ela era bebê, ele e a esposa tinham que se revezar pra trocar as fraldas. Do Diguinho, né? E criança é mó barato, né? Porque criança acredita em tudo. Tipo, acredita em Papai Noel, Fala da Madrinha, Coelho da Páscoa. Tipo, que o Diguinho é pai dela. Mas os dois são muito parecidos, viu? Principalmente na hora que vai no banheiro cagar, tanto ela quanto ele precisam de ajuda pra limpar a bunda. Cara, eu tô bem nervoso. Também o cara mora com a sogra, velho. Você pode morar com a sogra. Cara, olha... Não sabia que tocariam nesses pontos, velho. Ela tá aí? Filho da puta. Falei, você. Ela tá aí, não? Não tá. Eu não tô com minha família pra esses eventos. Ah, Danilo. Beleza, então. Assim que funciona. Acho que a única vantagem de morar com a sogra, né? Que quando a esposa dele manda ele pro diabo, ele... Ah, tá aí. Mas o Diguinho, pô, já sofreu, cara. Já sofreu pra caralho. O Diguinho tem síndrome do... Pouca gente sabe, né, Diguinho? Que tem síndrome do pânico, velho. Porque o que eu acho que quem devia ter era a tua mulher, né? Imagina o Diguinho pelado, velho. Eu confesso que eu uma vez vi o Diguinho pelado. Tava ele e a Cris Paiva, os dois pelados. Aí eu fiz o que era certo. Comi o Diguinho. O Diguinho não pode baixar o livro. O Diguinho já passou por várias transformações, né, cara? Na televisão. Mutações, cara. Ele foi o Kane Humano. Quem lembra que ele foi o Kane Humano? Porra. Não, e ficou mais feio. Quem que faz uma puta produção pra ficar mais feio? Fora Cris Paiva. Ó, ele é adepto da Broderage. Pouca gente sabe de... Não, não vou tocar nisso assim. Porque ele é um cara debilitado. Ele já teve problema de pânico. Já foi parar na UTI com asma. Um dos pulmões já foi pro saco. Ubesidade. O Diguinho é tão zoado que o signo dele é câncer. Não é? É verdade. Posso falar da Broderage? A Broderage... Ah, vai fazer o quê? Mas vai respingar em muita gente também. Ai, caralho. Toma cuidado, hein, velho brocha. Eu sei que coisa a sua ganha. A Broderage, você não sabe quando um colega presta um serviço pro outro. É verdade. Agora eu fico pensando se na casa lá que rola Broderage, se o Diguinho narra, né? E agora, enfia o dedo no cu. Aliás, nessa cipoteira que ele vai, ele tem três coisas nesse serviço ao mesmo tempo. Que é a punheta, né? O dedo no cu e o cara que tá fazendo ainda fala maligno. Eu vou chamar o primeiro fritador aqui da noite. Ele que é um... Que é um cara que veio de jegue, né? Pra cá. Que é o Dele Maquinamara, que tá aqui do meu lado. Dele Maquinamara, pra quem não sabe, já trabalhou com o Diguinho. É verdade. Na rádio, né? Ele era o porteiro da rádio. Cadê o Dele? Vocês conheciam o Dele? Não. O Dele é tudo fake. O nome dele é Dele Maquinamara, mas o nome não é Maquinamara. O sorriso dele é prótese, né? E pelas piadas que ele conta, ele também não é comediante. Então, uma salva de palmas para Dele Maquinamara. Legal, Gil. Muito obrigado por estar na fritada pela primeira vez novamente aqui. E... Gostei muito porque... Tô feliz que deu tempo de ouvir antes da fritada acabar, né? Porque o Diogo é muito velho. Você vê pelo público dele. É um cheiro de leite de rosa do caralho aqui dentro, aqui ó. Não, porque o próximo evento que o Diogo vai fazer aqui, que envolver fogo e público, é a cremação dele. Não tem uso do Diogo. Temos aqui o Igor Guimarães aqui, né? Oi, Dele. Oi, Sal. Se assumiu gay. Mas eu nunca vi o Igor nem com homem nem com mulher. Devia se assumir feio logo, né? Que era mais... Tem o Danilo aqui, né? Grande apresentador do SBT. O único apresentador que não tem perfume Jequiti. Que o Silvio Santos teve um bom senso de não fazer um perfume com cheiro da porra do Diguinho. Mas o Danilo é um cara simples. Gostei de conhecê-lo. Anda de boné, camiseta, short, tênis sujo. Come qualquer coisa na rua, inclusive a Cris Paiva. A Cris, Cris, eu posso falar da sua buceta? É que é seca a buceta dela. Eu encontrei ela no Tinder. Ela disse, você não vai comer minha buceta? Eu falei, se eu gostasse de seca, eu ficava no Ceará. O Diguinho é meu amigo. Eu fiz um programa lá há muito tempo com ele, lá na Band FM. Eu fazia o Pepe Rapadura lá. E era muito legal, porque eu tinha que sempre dar carona pra ele. Inclusive, eu ainda estou com carona pra ele, só porque ele já dormiu na rádio. Foi expulso da rádio porque ele dormiu na rádio. Dorme em qualquer lugar. Ontem mesmo eu fui e deixei ele em casa. Não foi, Diguinho, né, Osasco? Ele dormiu no carro. Dormiu que babou. Em cima do meu pau. O Diguinho já é cheio de doença. O Diguinho é cheio de doença. Ele já foi tantas vezes na UTI que eu acho que estão servindo rodízio lá. Não é possível, não. Uma vez ele teve uma crise asmática comigo, sabe? Começou a faltar ar. Eu cuidei dele. Salvei a vida dele. Parei num posto e calibrei. Você é bem filho da puta, né? Eu te chamei porque eu cago um Uber. Capotou comigo. Claro que capota pra eles pra um lado, vai capotar mesmo. Vai ficar quieto. O Diguinho sente falta de ar. Na verdade, ele é tão gordo que Deus ficou com preguiça de encher ele. Ah, e tem uma novidade. O médico pode falar isso, né, Diguinho? O médico proibiu... Olha, mês que vem volta a rádio. Você que sabe. Não. É que o médico proibiu ele de transar. Proibiu ele de transar com a esposa. Agora só quem pode é o amigo dela. Mas se eu sou médico, eu também ia proibir você de transar, Diguinho. Tá? Porque pode ser fatal. Pode ser que ele queira ir por cima e mate o Danilo. É uma bosta. Eu não quero que ele morra. Ia ser foda. Muito foda ele morrer. Sabe? Porque achar uma empreiteira pra cavar um buraco ia ser um caralho. O Diguinho só veio pra essa fritada que ele confundiu. Eu achava que era uma fritada de bacon. Não é possível, não. E o Diguinho é pai. É jornalista, radialista. Também imita. Vocês vejam, ele tá imitando a grávida de Taubaté. E tem mais uma coisa, ó. Ele vai muito na Corete. A Corete é o lugar que vocês deveriam ir. Vai ele, vai o Rodrigo Capela. Danilo Gentili vai. Mas o Danilo não vai fazer massagem. Vai só perguntar o tamanho do pau dos comediantes. É, Danilo? Ela falou pra gente. O Diguinho vai lá e gosta da prostástica, né? Prostástica, né? Que enfia o dedo no cu. Só que como não resolve, as minas enfiam um extintor. E pra terminar, o Diguinho tentou o ano passado fazer bariátrica. Foi, Diguinho. Tentou fazer bariátrica, mas não deu certo. Porque ia sair tanta merda, mas tanta merda, mas tanta merda. Que ia dar pra fazer outro Matheus Ceará. Valeu, gente. Muito obrigado. Aplausos. 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 Emасьário. Isso aí... Isso é engraçado dele. Aí assombrou pra você... Respingou merda no Matheus e era... Sacanagem. Chamar o próximo fitador, esse que é o mais famoso da noite. Vocês conhecem esse cara, esse cara é foda, né? Conhecido como palmito, né? Por quê? Porque é branco, parece um palmito. Não ia ser por causa do pau dele, né? Porque se fosse, ia ser uma azeitona. Ela falou que você tá sabendo legal, hein? Pô, tem festa do roupão dele, como eu nunca vi a rola dele? É verdade, eu já ouvi falar desse negócio do pau do Danilo ser pequeno, mas ele nega isso, segundo ele não tem micropênis, as mulheres é que tem mega xoxotas. Vocês podem... Todo mundo conhece o Danilo do quê? Do stand-up, do de noite e daquele áudio que rola, né? Neiva do céu, já ouviu, não? É só o sinalzinho. Venha pra cá, Danilo Gentile! Ó, tudo bem. Eu sempre começo meus shows falando é um prazer gigantesco estar aqui, porque... Eu tô sendo pago pra isso, mas... Hoje eu não posso dizer isso. Obrigado pelo convite, Diogo. O Diogo é um amigo que me deu uma força no começo da carreira, eu tô pagando até hoje. Eu tenho que ir de graça pro Rizorama, tenho que vir de graça aqui. Eu vejo ele brigar com a mulher dele, eu fico com o cu na mão, falo, não separa não, senão vou ter que pagar a pensão da sua filha, velho. Ainda mais agora que ele tá desempregado, ele trabalhava na Luciana Gimenez, você lembra? Ele ficava atrás de uma bancada. Ele era tipo o Louro José. Só que com a idade da Ana Maria Braga. Foi meio foda fazer esse show, porque eu não... Eu tô trabalhando muito, e foi de última hora. Cara, não deu tempo de escrever umas piadas legais, porque tive três dias que o Diogo me chamou, assim. Falei pro Diogo, falei, porra Diogo, adia aí, eu preciso de um mês pra escrever a piada. E o Diogo falou, não, tem que ser agora. Eu até entendo, porque vai que deixa pra semana que vem o Diguinho morre, e aí isso não... Porque o Diguinho tem a saúde muito frágil. E ele fala que é porque ele nasceu prematuro. Ele nasceu o neném antes da hora. Precisaram tirar ele antes da hora da mãe dele, que ele tava comendo a placenta. Então, tirar... Tirar? E... Beleza, cara. Não, porque você é podre. Você sabe que você é podre. Ah, beleza, vamo aí. Você é podre, velho. Você já me falou daquela vez que você ficou em coma na UTI, na unidade de tratamento de imóveis. Você ficou lá... Ele ficou em coma, o hospital precisou contratar um zelador pra cuidar dele, enquanto ele ficou... Até hoje você anda com um balão de ar na rua. Você vê o Diguinho, do lado dele tá um balão de ar. Daí surgiu a lenda que ele tem um irmão gêmeo. Mas seu pulmão tá fudido até hoje, não é? Pessoal que não sabe, explica. Quantos por cento do pulmão você perdeu? Trinta e sete. Foi seu estômago que digeriu, não foi? Seu estômago pegou e comeu o pulmão. Não foi isso? Tá rindo o quê, idiota? Seus peitos são enormes, velho. Você não vai fazer redução nunca, cara? Nunca? Fala aí, cara. Vai chegar a minha vez ainda. Tudo bem, velho. Calma. Vai chegar a minha vez. No carnaval ele vai ser o rei mama. Tem muito. O Diguinho é tão gordo que se ele for pro Rio de Janeiro ficar cinco minutos parado, começam a construir uma favela em cima dele. Você sabe? Você sabe? É só você deitar na areia, velho. Dá cinco minutos. Você deitar na areia, a favela do lado vai estar em guerra contra você. Olha lá, alta facção. Você sabe? Mas é um gordo carismático, vai. É um gordo carismático. Lembra aquele lá do filme? Eu vou falar e vocês vão lembrar. Só vou falar o nome do filme e vocês vão falar quem que ele lembra. O Rei Leão. O continente africano, não parece? Lembra quando você se vestiu de quem humano? Lembro. Eu lembro direitinho, vai. O quem humano chegou vestido de quem humano e encontrou o Diguinho no bastidor vestido de quem humano. O quem humano olhou pra ele e ficou emocionado. Falou, nossa, o carro da Barbie. Mas tá fazendo dieta. Não tá fazendo dieta, velho. Quantos quilos já perdeu na dieta? Olha, primeiro que eu peguei diabetes, não esperava isso. E eu perdi 37 até agora. A dieta tá funcionando, né? A dieta da mama brusqueta. Tá funcionando. A dieta eficaz. Quem te recomendou a dieta? A pessoa que recomendou implante pro Diogo? Você vê que funcionou, né? Agora, cara, você pensa em emagrecer, olha pro Matheus Ceará. O Matheus Ceará fez bariátrica. Não fez? Feito. Tá vendo? Cara, é um exemplo. Não faça. Não adianta. Não é essa cirurgia que vai te deixar parecido com ser humano digno. Não vai funcionar. Agora, vou parar de falar que o Diguinho é gordo, que o Diguinho é gordo, caralho. Porque, porra, tem tanto defeito e aí na hora que vem a gente só tá falando que ele é gordo. Enquanto, no início, você só ouviu ele no rádio, você não tinha ideia de quão gordo escroto ele era. Aí, hoje, você pode ver ele na TV e você sabe, é um gordo escroto. Mas vocês não tem ideia como ele fede. O Diguinho fede pra caralho. O Diguinho fede muito, velho. Aquela vez que ele me deu a garrafada, eu desmaiei, não por causa do golpe, porque ele levantou o braço pra fazer. O Diguinho fede muito, velho. Um dia ele chegou no camarim, tirou a bombinha de ar, eu dei graças a Deus e falei, tomara que seja a Glade. Não era, era a da Asma. Era a bombinha da Asma. Mano, olha como o cabelo dele é encebado, velho. Isso aqui é o gel do Jaça. Gel do Jaça, velho. Claro que é. Parece que você pegou a peruca do Zacarias, limpou os pratos do Outback e pôs na cabeça. Mesmo assim conseguiu... O que que ia dar mal? Psssss... Mesmo assim conseguiu casar. Mesmo assim conseguiu casar. Isso é uma esperança, velho. Conseguiu... No casamento dele, saiu da igreja, o pessoal tava jogando arroz doce. Mas hoje tá em crise... Vou falar de sua vida particular. Hoje ele tá em crise, se separou da mulher. Mas ainda tá morando na mesma casa que ela. Porque leva um tempo até ele conseguir sair inteiro de casa. Então... Hoje é o rei do puteiro. Todo mundo sabe. É o rei do café fotô. Todo mundo sabe. Ele só entrou no café fotô porque ele leu café e achou que tinha bolo lá dentro. É conhecido como o grande achatador de puta de São Paulo. É esse aqui. O Diguinho hoje tem três empregos. Esse cara é trabalhador. Aplausos pra ele, velho. Podre, morrendo e trabalha. Toda noite tá lá trabalhando no meu programa fazendo locução. Aí pega toda madrugada e vai trabalhar no rádio fazendo narração, velho. Aí chega fim de semana e vai trabalhar na Friboi amamentando bezerro. Mas o Diguinho é o seguinte, o Diguinho é um puta cara trabalhador, velho. Ele não deixa o fato dele ser podre atrapalhar. Não deixa. O Diguinho chega no hospital... Quantas vezes você é internado por mês? Umas duas. E é sempre uma confusão, velho. Porque ele chega no hospital, o pessoal esquece ele na garagem, leva a ambulância pro quarto, confunde tudo. É foda. Mas ele não deixa. Ele continua. Ele trabalha. Ele é foda. Pode vir, Diogo Portugal. Vai lá. Pessoal, salve de palmas para o Danilo Gentili. Ele não mentiu. Eu chamei ele faz três dias mesmo pra fazer isso. Mandou bem pra caralho, velho, pra quem só teve três dias. A próxima fritadora que eu vou falar, eu queria falar sobre isso, que é uma mulher, né? E ela tem todas as fritadas. Todas as fritadas. Minha mulher me perguntou, pô, com tanta comediante stand-up, por que que você só chama a Cris Paiva? E a resposta é, cara, se eu chamar uma gostosa, minha mulher vai achar que eu tô comendo. A Cris Paiva, ela tem certeza que eu não vou comer. Senhoras e senhores, uma salva de palmas pra Cris Paiva. Eu tô comendo. Já valeu a pena ter vindo hoje. O Diogo me ligou e falou pra mim assim, Cris, a gente vai fritar o diguinho. Eu falei, não é melhor na churrasqueira que derrete a gordura, né? Cada um no seu tempo, Igor. Vamos lá. Não tem problema não. Eu espero. Tá ótimo. Esse tritado realmente foi marcado bem em cima da hora. Então, assim, tem algumas piadas que eu fiz de parzinho pra dar uma otimizada, tá? Então, assim, se de repente eu falar de velho, pode ser a idade física do Diogo ou a idade mental do Igor. Só pra... Se eu citar, por exemplo, ah, o nordestino que pega a doença venérea de puta. Pode ser o Délio, pode ser o Mateus, tanto faz. Agora, se eu disser pega a doença venérea de puta sem falar nordestino, aí é o Danilo mesmo. Aí só pra sintonizar, galera. O Igor... O Igor é o... O da ponta ali, o... É o Aguinaldo Timóteo no corpo do Dudu Camargo ali, bem, né? Ô, me pinto! Eu tô... Eu preciso dizer pra vocês, eu tô com um pouco de medo hoje aqui com o Diguinho porque todo mundo sempre usou o tamanho do meu nariz e sei lá, né? Vocês sabem que o Pinóquio tem trauma da baleia. Quando o humorista ruim, né, ele é ruim, a gente costuma dizer entre a gente que dá água. E talvez todo o problema da seca no doordeste seja o Mateus ter saído de lá. Acho que é só... O Diogo é um velho muito ativo, né? Faz um monte de coisa e tal. E o Igor é um jovem ranzinza. Os dois juntos é tipo o Benjamin Button da comédia. Fala do Danilo... A voz do Danilo é tão fina que se ele subir um tom só o cachorro ouve. Calma que vai chegar a tua vez. É... Eu falei do Diogo, imagina, o Diogo é sempre muito querido, comigo me chama, sempre tão legal. Eu acho legal que o Diogo, ele tá ficando careca. O Diogo tá com tanta entrada que eu tô chamando ele de cambista já. Tavam falando da saúde frágil do Diguinho. É verdade, só esse ano ele foi internado 34 vezes. Eu acho que é o único lugar que ele vai mais do que o puteiro. É o hospital. Eu falei pros meninos assim, Gente, vamos tentar não fazer tanta piada de gordo, né, com o Diguinho. Vamos tentar ir pra um outro lado. E a gente tá há quatro dias tentando chegar do outro lado do Diguinho. O Délio, a gente, eu sou muito amiga do Délio, o Délio é muito careta. Ele diz que ele não aceita se relacionar com mulher que curte drogas. E por isso tá solteiro. O Ceará, o Ceará aqui, o outro, do outro lado, o outro aponto. O Ceará, ele é tão chato que ele não emagreceu. É que metade do corpo desistiu dele. Todo mundo aqui é muito amigo, na verdade, o Diguinho, né? Todo mundo já trabalhou com o Diguinho. É amigo do Diguinho. A gente tá sempre perto do Diguinho. E nem porque a gente gosta dele, não. É só porque a gente caiu na órbita e não consegue sair mais. E ele fica nessa brincadeira, né? Nessa zoeira do Danilo e ele. Ah, essa coisa de criança, né? O Danilo é muito moleque. Ele é tão moleque que não pode ver teta. Por isso que contratou o Diguinho. É, ele falou dos relacionamentos, né? O Ceará também foi casado. Ele foi casado com uma atriz pornô. É o tipo de cara que compra um carro que já foi táxi, sabe? Por isso que quando ele emagreceu, ele nem precisou trocar o guarda-roupa. Porque ele tava acostumado a entrar em coisa larga. O Délio... Eu acho legal do Délio... O nome do Délio é Délio Maquinamara. Ele tem o nome de um velho brocha com um sobrenome que parece um prato italiano. E nos dois casos tem uma linguiça ali que não serve pra nada. Mas falando sério, Diguinho, olha... Você é um cara incrível, você sabe. Ele gosta muito de você, de verdade. É um cara super do bem. Coração enorme. Até porque se fosse um coração pequeno, não ia dar conta de bombear nesse corpo desse tamanho. É isso, gente. Obrigada. Valeu. Gris Paiva, senhoras e senhores. Vai, salve de palmas para a Gris Paiva. Matheus Ceará é o próximo fritador. Ele foi o cara que já fez uma cirurgia pra emagrecer. Que é igual do Leandro Hassum, né? Não sei se vocês viram. Com a diferença que o Matheus Ceará já não tinha graça antes da cirurgia. Ele ficou noivo realmente de uma atriz pornô. Nunca a expressão de trocar o anel fez tanto sentido. Agora deve ser foda, né, cara? Imagina se a tua noiva é uma atriz pornô, cara. É óbvio que naquela hora, né? Ela vai fingir que tá gostando. E eu tô falando do show dele. Aliás, quando ela foi no show dele que ela se apaixonou. Ela falou, 10 anos de profissão, nunca vi tanta putaria assim. Venha pra cá. Matheus Ceará. Boa noite. Essa fumaça tem um cheiro de slime, né? Vai no cu, tem um cheiro... Amoeba, tão derretendo amoeba. Vai no cu essa fumaça também? Eu, asmático. Vou usar aqui. Vocês cortam na edição. Daqui a pouco o Digno tá se mexendo mais aqui. Bom, boa noite a todo mundo. Quero agradecer ao Diogo Portugal, a presença dos nossos colegas aqui também. Danilo Gentili. Um grande homem. Um grande posicionamento. Um grande... Filho. Um pau pequeno, né? Danilo é esse cara aqui, ó. Que vocês tão vendo aqui, ó. Não saiu nunca da quinta série. Ele é aquele cara que passa o dedo na cabeça do pau e dá pra gente tirar. Mas no pau dos outros. Feliz de te ver aqui, te ver bem, solto, né? Isso. Aproveita e ri feito um condenado. Mas aqui... A cabeça do Danilo é igual um pequeno Tinder. Tudo que ele não gosta, ele joga pra esquerda. Diogo Portugal. O nosso ancião do stand-up. Fez implante na cabeça e não gosta que fala. que não aparece que fez também. Só se ele fez no cu o implante. Ele não quer falar pra galera. Délio Maquinamara. Tá aqui também. Diogo Portugal, pra quem não sabe, o primeiro projeto de humor dele foi stand-up na Arca de Noé. O primeiro fritada foi com Joana Dark. Délio Maquinamara, assim como eu, humorista cearense, vindo do Ceará, com o sobrenome Maquinamara, um sobrenome, acho que italiano, não é isso? Italiano, o que é o sobrenome? Néus holandês. Néus holandês. Vejam só a atuação do sobrenome da pessoa que veio do Ceará. Na verdade esse nome deve ser uma junção de dois nomes, né? Maquinamara, né? Que no Ceará o pessoal tem o costume de juntar o nome das pessoas. Délio Maquinamara é um grande exemplo que existe muitos humoristas cearenses no Brasil e nem todos são engraçados também. Igor Guimarães, nosso boneco Josias. Que alegria! Essa é a piada. E Cris Paiva, que tá ali. A Cris Paiva pra gente é como se fosse um feijão na geladeira. Tá ali, uma hora dá vontade de comer. E aqui estamos com o nosso querido Diguinho Coruja. Esse rapaz que não tem metade de um pulmão pode ser o garoto propaganda do Teleton esse ano. O tipo de cantada que o Diguinho não pode dar em nenhuma mulher fala, você me tirou o ar, não tem jeito. O Diguinho tem uma filha que se mostra que ele já comeu a mulher dele mas eu tenho certeza que toda vez que ele goza, ela goza junto. Quando ele tá em cima dela e fala, gozela, eu também, sé, 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 sé. Diguinho é essa pessoa feliz desde a infância brincava de bambolê com os anéis de Saturno. O Diguinho só pode cagar quando tá com o 4G ligado Porque senão não tem como o Waze achar o cu dele pra limpar Diguinho E aí, olhando os vídeos da sua filha que você posta direto lá, eu tenho certeza Que se você não tomar cuidado, uma das últimas frases dela vai ser Mamãe, o papai tá sentando em cima de... O Diguinho, como já foi falado aqui, ele tem um irmão gêmeo O que prova que Deus consegue errar duas vezes Tô bem arrependido de tá aqui Preferia tá sentado numa rola agora Carma, Diguinho E o Igor também E o Danilo pensando, o que é rola? O Diguinho, como já foi dito, ele vai bastante em puteiro Eu sei porque na maioria das vezes que eu tô lá eu encontro ele E pega assim como o Danilo também, doença venérea O Diguinho tem tanta doença venérea no cu que uma vez brincando Eu passei a mão na bunda dele, cocei o olho e deu catarata na hora E antes de ir embora, eu quero dizer isso aqui, Diguinho Essa fritada pra você é um grande jantar Onde o Diogo Portugal é um bacalhau velho Danilo Gentili, uma salada de palmito O Igor entra com carne de cu O Délio é a carne de pescoço Eu, claro, entro com a lingriz E a buceta seca da Cris é a farofa do seu jantar Muito obrigado, gente Boa noite, Diguinho Corujas Vem pra cá, Diogo Portugal Matheus Ceará, senhoras e senhores E agora o nosso último fritador O último Ele que é conhecido pelo seu personagem Que é o boneco Josias Já viram? Que é o boneco de ventrílogo bipolar Tipo, aí quando tá dando o cu, passou Pelo menos assim ele consegue sentar no colo dos coleguinhas O Igor é um cara esquisito Ele é tão esquisito, mas tão esquisito Que a mãe dele às vezes olha e fala Por que que eu não dei o cu? Senhoras e senhores O Igor é um cara esquisito, mas é um cara esquisito Dinguinho, eu não vou deixar eles falar mal de você, meu amigo. Eu vim te defender, porque eu te amo, como se fosse a minha própria mãe. De leite, com grandes seios. O Dinguinho, gente, pouca gente conhece o Dinho a fundo, como eu conheço. Ele já comeu até bosta, já. No show dele você fala, né, Dinguinho? Você comeu cocô do seu irmão. Não é? Viu, Cris? Você tem uma chance. Se é até bosta, ele tá comendo. Porque a Cris é muito bonita. O Dinguinho tem esse apelido de coruja. Pouca gente sabe o que ele chama coruja, né? Porque é um dom que ele tem de virar a cabeça sentado num pau. Gostei dessa piada que eu fiz. As roupas do Délio parecem a mesa da dona Nenê. Não compra mais essa roupa, meu amigo. Ah, o Diogo, ele fez implante capilar, né? E ele foi do Zorra, mas aí não deu certo no Zorra, porque lá eles usam peruca. E também lá não tem graça e o Diogo tem. Eu fiz essa piada pra ele pagar meu cachê. Ah, o Dinguinho já ganhou o prêmio APCA, né, Dinguinho? De melhor radialista do rádio. Eu nunca vi esse prêmio, eu acho que você comeu. Mas tá aqui, tá aqui dentro, né? Aliás, o Dinguinho agora nesse momento da Amazônia é um grande representante da Amazônia, né? Porque a Amazônia é o pulmão do mundo e ela tá com 37% também devastada. É o nosso Brasil. O Dinguinho é o Brasil! Palma pro Dinguinho, que ele merece tudo de bom! Tem mais humor aqui, galera. Ah, o pessoal fala uma injustiça com o Dinguinho. Diz, fala, ah, o Dinguinho puxou o tapete do Mansfield, né? Isso é uma mentira. Mas se for verdade, né, Dinguinho, você pode ajudar o Matheus Ceará a puxar o tapete daquele velho também, já que você tá acostumado a puxar o tapete de velho. Tem um velhinho na praça que ele fica... Ele quer o lugar do velhinho lá. A praça é nossa! Nem chove naquela merda, que lugar estranho. Ah, o Dinguinho já buscou a cura várias vezes, né? Ele foi até no João de Deus, né? Uma das poucas... Foi uma das poucas... Uma das poucas pessoas que o João de Deus não conseguiu curar, né? Porque o pau não chegava no órgão, era muita camada de gordura. Tô te curando! Foi aí que a farsa acabou, né? Falou, esse cara não cura porcaria nenhuma, né? Mas você tentou, né, meu amigo? Entendi, igua. Humor, Dinguinho, brincadeira! Ah, o Dinguinho também tá fora da rádio, mas será mesmo? Olha, gente, vocês ficam falando calúnia. Às vezes ele só voltou pra Tropical mesmo, que ninguém... Eu acho que tem gente da Tropical aí, não riram muito. Aí, gente, o Dinguinho é a junção... O Dinguinho também é inspirado em vários assos, como Arnold Schwarzenegger, pessoal. É a junção dos dois mais famosos filmes do Arnold Schwarzenegger, né? Os Irmãos Gêmeos e O Homem Grávido. E você tem o Irmão Gêmeo, né? O nosso querido Dr. Linguiça, né? Que é um pedacinho de você, né? O Grande Pernil. E pra terminar, Dinguinho, né? Eu queria... Pra... Pra falar, mostrar como os ouvintes da rádio te amam. Porque você é amado, Dinguinho. Você é amado demais da conta. O povo da rádio, o caminhoneiro escuta você. Se toca no caminhão ouvindo você. Aliás, a greve do caminhão só acabou porque o Dinguinho falou Gente, eu tô com fome. Aí o caminhoneiro voltou a trabalhar. Pra abastecer o Grande Dinguinho. Nós devemos muito a ele. No apagão que tivemos em 2010, foi o Dinguinho que passou mal, o desfibrilador, pá, apagão na cidade. Então, nós devemos muito a esse homem que alerta. O Brasil, os problemas que nós estamos tendo. E mostrar aqui um trechinho de como os ouvintes amam o Dinguinho. Ele é uma mãe pro ouvinte, né? E esse trecho mostra muito como ele é querido por todo o público do Dinguinho. Do bando de coruja pro Brasil. Pessoal mandando ver aqui, participando mesmo com a gente. Vamos lá. Vai lá, manda ver, meu filho. Vai, detona. Vai, retona. Vai, retona, né? 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 Tenta, caída, jamanta, gorda, valeia e obesa, vai rir de nós todos. Pança giganteira do Robo dos Simpsons, patente de bosta, gordo e ridículo, paleta do raljoso, dublê do Madibuco, a pele da mamã brusqueta, arroja de poço, elefante, carregamento de bosta, pudim de banho, cintura de sobra de rinoceronte, caixa d'água de gordura, jaba dos talóis, javana de bosta, polpa zudo da caixa, corpo imenso de um pulmão, geleia dos caça-fantasmo, caldeirão de bosta, restos de gordura do André Marques. Isso é o amor do povo pelo Dinguinho, Brasil! Obrigado, pessoal! Tome muita água! Que cheiro estranho! Igor Guimarães, senhoras e senhores! Olha só! Ô, Dinguinho, o pessoal te ama mesmo de verdade, cara, o teatro tá cheio aqui pra ver você, Dinguinho é um cara foda, topou essa parada vir aqui hoje, não se levou a sério. Não precisa desse papo não, Dinguinho. Não, eu tô falando. Eu tô bem arrependido. Ah, entendi. Você acha que eu quero aliviar? Não precisa aliviar pro Dinguinho, que ele já vem de Crocs, ele se autofrita. Mas agora é o momento dele dar a resposta pra gente, então eu quero uma salva de palmas desesperadora. Dinguinho! alô, alô, fala nesse aqui, tá bom? Vai comer o microfone! Eu vou comer o teu cu. Filho da puta. Marginal. A Cris Paiva falou de mim, todos falaram, meu maior inimigo também. Eu quero dizer que eu comeria Cris Paiva. Mas também eu não tenho critério nenhum. É só olhar pro meu corpo pra saber que eu só como porcaria. A Cris é feia e eu sou gordo. O que dá mais azar? Quebrar a balança ou quebrar um espelho? Eu imagino o quanto o cara tem que estar desesperado pra comer a Cris Paiva. Você pode falar sobre isso, Danilo? A Cris Paiva tem uma filha, uma adolescente, né? E é difícil ter que orientar uma pessoa, né? Não faz merda, não transa sem camisinha com estranho, não sai com malandro, não fica mandando nude pra quem não conhece. A filha tenta orientar, mas a mãe não ouve. Bom, Diogo Portugal tá aqui, da primeira geração de stand-up. Ele começou no Morco Mazzaropi. E o Diogo é tão velho que o convite pra eu participar da fritada chegou pro Pombo Correio. Curiosidade de criança, minha filha tem muitas também, sabe? E a filha do Diogo perguntou esses dias pra ele, pai, o que é sexo? Ele disse, não lembro. E isso foi bem sincero da parte dele. Nos dias de hoje, o Diogo no humor pode ser comparado a uma pica de velho de 90 anos. Por mais que você insista, já não sai mais porra nenhuma. Igor, você assumiu gay ano passado. Eu? Tem que provar isso na justiça, meu amigo. Eu achei ele um cara maravilhoso. Eu já sabia. E ele só já não tinha saído do armário antes porque o Paulo Vieira tava tampando a porta. Bom, Matheus, o Ceará, pra quem não sabe, tem uma irmã deficiente, né? De quê? Ela é cadeirante. Com isso, eu posso dizer que ela é igual ao pau do Diogo Portugal. Não levanta. Délio Maquinamara. Parece o mini-crack do cantor Falcão. O Délio diz que é vaqueiro no Ceará, lá no Nordeste. Mas até hoje, o máximo que ele chega perto de um boi é quando ele visita o pai dele. E ele tinha um show chamado Cabaré, nome dado em homenagem à mãe dele. O Délio só é engraçado porque é grita no palco. Se não fosse os anos trabalhando com o feirante, ele nem estaria aqui. Délio é radialista, é meu parceiro, companheiro de madrugada aí na Band FM, líder de audiência, tudo. E líder em passar doença venérea pra ouvinte também. E falando com o meu ouvinte, outro dia eu saí com uma e ela disse, só pra você saber, eu transei com seu amigo Délio. E eu respondi, eu também. Uma outra ouvinte ligou no programa e falou que foi pra cama com o Délio, disse que ele parece um cavalo. Ela falou, nossa, ele tem a rola grande. Ela falou, não, relincha quando goza. O Igor é conhecido como um maligno. Sem roupa, realmente ele parece um tumor. Eu sou diabético. Comer muito doce me deixou desse jeito aqui, sabe? Esses dias eu li que o esperma do diabético pode ter frutose, é doce. Imediatamente eu liguei pro Igor e falei, mano, vai medir a glicose. Quer falar das mulheres? Hum? Já foi, já. Deu tempo, né, Diogo? Bate forte o tambor, galera. O Danilo come umas ex-BBBs. O detalhe é que depois que elas transam com ele, no caso, deixam de ser ex-BBBs e passam a ser atuais DSTs. O Danilo tem a voz fina, parece do Anderson Silva. A diferença é que quando ele vai bater em alguém, ele bate uma punheta. A mãe do Danilo, minha princesa, né, a Guiomar. Pegou, peguei. A mãe do Danilo cuida de 10 cachorros e 15 gatos. Ela tá acostumada a criar animal que vive de quatro. Bom... Baixaria isso aí. Você tá baixando o nível. Nas nossas festas do roupão, que é muito conhecida no apartamento do Danilo, ele faz as meninas morrerem de rir sem contar uma piada. É só colocar o micropênis pra fora da calça. O Danilo tem um pai morto, né? Morreu. Ele deve sentir o peso de ter sido um péssimo filho. Tanto é que pra se redimir fez um filme de fantasma só pra pôr o pai no eleito. Para de falar mal do Danilo. Ele vai te picar e esfregar no pau, hein? A mãe do Danilo parece o Axl Rose. Canta no microfone como ninguém. Muito obrigado a todos vocês. Valeu. Grande abraço. Obrigado. Ah, tem outra coisa. O Matheus Ceará faz palestra motivacional. Essa é a piada. Obrigado. Valeu. Uma salva de palmas, senhoras e senhores, para o Diguinho Coruja. E esta foi mais uma fritada com o Matheus Ceará, Cris Paiva, Danilo Gentili, Igor Riqui Balen, Délio Macnavala, e ele, Diguinho Coruja. Faz barulho. Valeu, galera. Vocês foram mais excelentes com a terra. Show de bola. Fritada. Fritada. Fritada.